O dono de um restaurante no Cia teve a conta, um famoso aplicativo para pedir comida hackeada e perdeu todo o dinheiro que recebeu durante uma semana de trabalho. Os golpistas conseguiram ativar uma linha de celular utilizando os dados da vítima. Agora o empresário luta para recuperar o valor perdido. Quando perceberam roubo, os donos do restaurante relataram tudo nas redes sociais. Eles conseguiram acessar essa conta e tiraram todo o dinheiro que estava lá. E fizeram um apelo para que os clientes ajudem e façam muitos pedidos no restaurante. A gente acredita que foi uma coisa assim, arquitetada, planejada para alguém que entende do iFood. Tudo começou na terça-feira, quando o Felipe percebeu que o sinal do telefone passou um dia sem funcionar. Foi então que ele viu que a linha foi trocada, ou seja, alguém foi até a loja e pediu um número novo. Quando olhou no e-mail, o pessoal também percebeu que haviam quatro celulares ligados à nova linha. O primeiro susto que eu tive foi quando eu percebi que eu tinha perdido o meu número de telefone. Então, quando eu perdia o meu número de telefone, e aí sim eu fui começar a investigar o que tinha acontecido. Que aí eu reparei que no meu e-mail tinha chegado justamente um acesso dentro dessa conta digital iFood. E aí quando eu recuperei o meu número de telefone, que eu consegui entrar novamente nessa minha conta para justamente ver que eu tinha sido roubado. Na quarta-feira pela manhã é quando todos os donos de restaurante que utilizam o iFood recebem o pagamento. semanalmente. Mas quando o Felipe foi acessar a sua conta digital iFood, ele percebeu que ela estava zerada. Mais de 3 mil reais foram levados. Dinheiro que seria destinado ao pagamento de despesas do restaurante. Felipe foi até a loja responsável pela linha de telefone. Mas não foi muito bem atendido. Por isso, procurou o Procon, que determinou que a operadora deu uma resposta em até 20 dias. A gerente se recusou a me dar qualquer informação relacionada ao meu contato. Então, ela não me passou o horário, qual loja foi que se passaram por mim, absolutamente nada. Já a equipe do iFood foi mais solícita. E pediu de 3 a 4 dias úteis para dar um posicionamento. Entraram em contato comigo, foram bem mais solícitos. E me passaram que a partir da data que eu solicitei, de 3 a 5 dias úteis, eles iriam me informar exatamente o que aconteceu, como eles vão proceder, justamente se eles vão me ressarcir ou se não vão me ressarcir. O delegado responsável pelo caso disse que crimes como esse na plataforma do iFood não são tão comuns. Só as investigações vão dizer se houve falha na operadora do celular ou no aplicativo iFood. É importante a gente investigar e aprofundar cada vez mais as investigações para verificar se há alguma falha de segurança por meio tanto das operadoras de telefonia quanto desses aplicativos de entrega de comidas e de mercadorias. A fim de que evite e possa orientar a população de como proceder para não ser vítima desse tipo de situação. O que surpreende é que cada vez mais os bandidos estão inovando nos golpes. Cada vez mais os telionatários estão apresentando diversas novidades para conseguir obter benefícios indevidos da vítima. Então esse é um crime aparentemente novo que está sendo cometido especificamente em relação a esses aplicativos de entrega de comida. E o Felipe pede por justiça, já que as contas não param de chegar. Já foi um ano muito complicado. Graças a Deus eu tive estrutura para poder segurar a barra e continuar. Mas a maioria das empresas hoje, os restaurantes, pequenos restaurantes a nível Brasil, não tem a mesma estrutura, não conseguem justamente abrir a porta muitas vezes no dia seguinte. O que eu quero é justamente que tenha essa justiça, que seja encontrado com seriedade e que principalmente as empresas responsáveis por isso, tenha seriedade justamente nesse caso. É, a bomba agora está na mão da operadora de telefone e também do aplicativo de comida, né? Em nota, a operadora disse que tem protocolos rígidos de segurança, que está apurando o caso e se colocou à disposição do cliente e das autoridades para colaborar com a investigação. Nós também procuramos o iFood, mas ainda não tivemos uma resposta.